Bom dia, está no ar o Plano Notícias desta quinta-feira, dia 21 de abril. Entre hoje e até sábado, vai ser realizada a Feira Regional de Economia Popular Solidária no sul de Minas. O evento vai acontecer no Parque José Afonso Junqueira. O horário de funcionamento vai ser das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. A incubadora social de Poços de Caldas é uma entidade de apoio e fomento da economia solidária e vai contar com duas tendas para exposição e comercialização dos produtos que são confeccionados pelos usuários do equipamento. A proposta tem como objetivo contribuir para o fortalecimento e a consolidação da economia popular solidária em Minas Gerais, proporcionando o desenvolvimento social e econômico da região e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida das populações mais vulneráveis. A primeira edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan.